Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. Reforço no enfrentamento à Covid-19. Chegou ao Brasil neste domingo o último voo da China com equipamentos de proteção individual. A iniciativa faz parte de uma mega-operação do Ministério da Infraestrutura. O avião pousou perto das 10 da noite no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, trazendo 3,7 milhões de máscaras da China. A aeronave de passageiros teve que ser adaptada para transportar as quase 6 mil caixas com o produto. Esse foi o último lote comprado pelo governo brasileiro e também o último voo de entrega, o 39º. Unidos no combate ao novo coronavírus, a FAB se sente orgulhosa de controlar este voo, cuja valorosa contribuição tem seu justo reconhecimento. Bem-vindos e obrigado. A mega-operação comandada pelo Ministério da Infraestrutura começou no dia 6 de maio e trouxe ao Brasil 240 milhões de máscaras cirúrgicas e N95, as mais indicadas para proteger profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Foram mais de mil toneladas de insumos, 2.550 horas de voo e milhões de quilômetros percorridos, o equivalente a cinco vezes a distância entre a Terra e a Lua. Um trabalho de equipe com muito planejamento e cooperação. As equipes estão de parabéns, os pilotos, toda a equipe que ajudou na armação desses voos. Foi um esforço de muita gente, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Saúde também atuando diretamente conosco. A operação de proporções gigantescas, uma verdadeira operação de guerra, trouxe máscaras para os profissionais de saúde que estão enfrentando a crise nos diversos cantos do Brasil. Sem isso, nossos profissionais de saúde, nossos bravos heróis não teriam segurança. O Conselho Nacional de Previdência Social recomendou que o INSS dê carência de 90 dias para o pagamento da primeira parcela dos empréstimos consignados durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. Outra recomendação é que o INSS limite o valor nas operações com cartão de crédito. Agora, se a aposentadoria for de mil reais, por exemplo, o crédito máximo concedido será de mil e seiscentos reais. Termina amanhã o prazo para matrícula dos selecionados na primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada. E os candidatos que não foram convocados para nenhuma das duas opções de curso escolhidas na inscrição também têm até esta terça-feira para declarar interesse na lista de espera. Mais informações você encontra na página do SISU, que aparece aí na tela. A gente fica por aqui e até a próxima edição.